Senhora Presidente, Sr. Deputado Carlos do Rinho, aproveitar esta oportunidade para cumprimentar a direcção eleita do Partido Socialista no seu recente Congresso, o Sr. Secretário-Geral António José Segura, Presidente Maria de Belém Roseira, e cumprimentá-lo assim também pessoalmente pela eleição como líder parlamentar do Partido Socialista. Falou-nos aqui do Congresso de Braga, do Partido Socialista, nós percebemos que há uma missão difícil, quase uma missão impossível, que é tentar encontrar pontos de marcação em relação à maioria governamental. Há aqui um pecado original que se chama Troika, se chama Memorando de Entendimento e, portanto, há uma difícil discussão, há um difícil trabalho para tentar encontrar as vírgulas que são a diferenciação política da oposição do Partido Socialista. Nós possamos, podemos aqui ou além discutir aspectos económicos do passado, contudo, na verdade, este plano da austeridade, este plano da Troika, não só não permite resolver os problemas de finanças públicas, como, sobretudo, lança o país numa depressão económica continuada. E o Partido Socialista, queira ou não, enquanto não se demarcar de aspectos fundamentais desse compromisso que também estabeleceu com as entidades externas, bem pode vir aqui falando de uma política europeia alternativa. Na verdade, tem lá a bomba, o retardador tem lá a bomba relógio, que é exatamente o acordo com a Troika. Mas, Sr. Deputado Carlos do Rinho, todos nós conhecemos as diferenças da opinião que temos entre as nossas bancadas acerca do Memorando com a Troika. Eu gostaria de perguntar-lhe alguns pontos que são importantes para a esquerda, para a democracia, para a qualidade da participação política. E, entre elas, a questão constitucional, se o Partido Socialista vai ou não vai ceder à direita em relação aos limites da dívida e do déficit, vai ou não vai inscrever, porque isso é um ponto sumamente ideológico, não é matéria negocial que possa haver entre partidos políticos. É um ponto iminentemente ideológico, porque significa a certidão de óbito do Estado Social, significa a ideia que a Constituição da República é tributária de um Estado Social saiu de abril de 74, bem, essa ideia fica arrasada com essa chamada regra de ouro do neoliberalismo, que é a inscrição dos limites da dívida e do déficit. E o Partido Socialista, sobre isso, permita-me, não pode navegar no silêncio, não pode deixar a incerteza, não pode sequer deixar no ar a ideia de que isso é matéria e de uma negociação mais alargada, entre outros pontos, há pontos de princípio que são verdadeiramente inegociáveis. E isso é que nós gostaríamos de ouvir o Partido Socialista aqui dizer, não, esse ponto é um ponto inegociável. E agora um outro bem claro e bem assumido na moção que predominou no Congresso do Partido Socialista e que faz neste momento a sua linha oficial, diálogo e negociação com o Partido Social Democrata para alterar leis eleitorais. Desde já das autárquicas que está em marcha, mas também para a Assembleia da República, como sabemos, é o ressuscitar das velhas teorias dos círculos uninominais, de entendimentos para que os dois maiores partidos consigam ainda concentrar mais a eleição de mandatos na Assembleia da República. Ou seja, aumentar maiorias de modo artificial e atacando indiretamente os outros partidos, os partidos que têm menos votação, mas tirando-lhes capacidade de representação na Assembleia da República. Um ataque ao princípio da proporcionalidade eleitoral que está inscrito na Constituição da República. Portanto, Sr. Deputado Carlos do Rinho, diga-nos, aproveite esta oportunidade, que muito apreciaremos, para nos dizer, vão ou não vão levar até ao fim esses acordos com o PSD. Afinal de contas, se assim for, tentativa de marcação, frágil, muito diluída em relação à maioria governamental, mas na prática e no concreto estão já a estabelecer um novo acordo e vão e estão já a preparar mais um documento que vão assinar em conjunto, ainda por cima refazendo um bloco central de regime contra partidos terceiros. Muito obrigado.